Hoje vamos fazer uma proteção espiritual, um pacotinho de proteção. Começa por descascar o alho e depois corta-o em 4 partes, mantendo as 4 partes do alho juntinhas. Agora pega num papel de cozinha e dobra a primeira parte até o centro e a segunda parte até o centro, fazendo uma linha de junção do papel no centro. Coloca no centro a cânfora e o alho juntinho. Junta os 3 grãos de café e os 3 carvinhos de índia. Adiciona 1 quarto de colher de chá de sal e fecha até o centro, juntando todos os ingredientes numa ponta e depois numa outra ponta. Faz alguma pressão para unir tudo e dobra mais uma vez e dobra novamente, fazendo um pacotinho, assim, e picar direitinho por baixo. Agora vamos colocar a fita cola para unir todo o papel de cozinha e para fazer o nosso pacotinho. Vamos enrolando assim na vertical, mantendo uma linha direita na fita cola e deixando este espacinho para unir uma ponta e depois a outra ponta. Sem cortar a fita cola, vamos unir estas duas partes que juntámos e voltar a fazer o mesmo no outro lado oposto, deixando um bocadinho de fita cola para unir as pontas. E agora unimos estas duas pontas e cortamos a fita cola. Agitamos toda a fita cola no pacotinho, desta forma, e fazemos uma pressão nas mãos para unir todos os ingredientes lá dentro. Agora é energizar o pacotinho para a nossa proteção e já está. Gratidão, luz e amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.